Olá meu amigo, olá minha querida amiga, tudo bem com vocês? Trazendo aqui um vídeo importantíssimo para todos vocês. Isso mesmo, código fonte das eleições de 2022. Várias pessoas estão me perguntando, estão se perguntando se realmente as Forças Armadas tiveram acesso ao código fonte, como o site do TSE informa. Vou trazer todos os detalhes para todos vocês, de uma maneira bem clara, de uma maneira oficial, como consta lá no site do TSE e também o próprio pronunciamento das Forças Armadas, se houve ali uma facilidade para eles verificarem esse código fonte, se houve uma dificuldade para eles verificarem e se realmente eles verificaram esse código fonte. E aí, o que você acha? Coloque logo aqui nos comentários. Foi analisado pelas Forças Armadas o código fonte das eleições ou não. Coloquem aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, sou advogado, especialista em direito civil e processual civil e sempre trago informações para todos vocês, de uma maneira clara, segura e verdadeira. E neste vídeo nós vamos sim verificar todos os detalhes sobre as políticas do nosso Brasil, em especial sobre esse código fonte tão falado aí por milhões e milhões de pessoas. Compartilha essa nossa informação, compartilha este nosso vídeo para que as pessoas saibam da verdade. Entendido aí, meu amigo? Entendido aí, minha querida amiga? Então é novo, é nova? Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações agora e não perde tempo. Vamos para as informações. Pois bem, meu amigo? Pois bem, minha querida amiga? Dois assuntos estão sendo mais falados no dia de hoje em nosso Brasil. Primeiro deles, aquele cara que quebrou o relógio histórico que estava lá no Congresso Nacional, que estava no Palácio do Planalto, nos três poderes, vamos dizer assim, não é? E também o tal do código fonte. Várias pessoas, quer dizer, milhões de pessoas de brasileiros querem ter essa informação. É verdade ou não é verdade que as Forças Armadas analisaram esse código fonte das eleições de 2022? Se houve ali uma facilidade? Se de fato o TSE entregou esses códigos fontes? Chamou os militares para verificarem? Ou se houve uma dificuldade? E aí, meu amigo? E aí, minha amiga? O que você acha sobre isso? Claro, nós fomos atrás da informação e trouxemos ela para vocês, sim, diretamente do TSE. Agora eu peço, prestem muita atenção nos slides que nós vamos verificar agora, porque as informações são de extrema importância. Beleza? Tranquilíssimo? Então, vejam aí na tela. Pois bem, meu amigo e minha amiga, começando com essa informação. É bem rápida aqui para vocês entenderem. Atos antidemocráticos. Suspeito de quebrar relógio histórico é preso em Minas Gerais. E a matéria diz. O funcionário de uma oficina de veículos em Catalão, Goiás, Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, foi preso nessa segunda-feira, em Uberlândia. A informação foi confirmada ao jornal pela Polícia Federal. O mecânico é investigado sob suspeita de ter quebrado um relógio histórico no Palácio do Planalto, nos atos antidemocráticos, no dia 8 de janeiro. A prisão preventiva foi solicitada pela Polícia Federal e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Operação Lesa Pátria. O preso será investigado na Delegacia de Polícia Federal do Município Mineiro e passará por uma audiência de custódia virtual. Depois será encaminhado ao sistema prisional da cidade. Pessoal, esse cara aí, de fato, ele será muito bem investigado. Se ele é realmente apoiador do presidente Bolsonaro, se ele é apoiador do presidente Lula, ou se ele é apoiador de outro candidato à presidência, não é? Por quê? Porque várias pessoas dizem que houve infiltrados lá nessa invasão. E eles suspeitavam muito, principalmente as pessoas de direita, que não queriam aquele quebra-quebra, que as pessoas que quebraram essas coisas eram pessoas infiltradas. E saibam, a Polícia Federal vai investigar tudo isso de uma maneira bem clara e bem segura. E no decorrer da semana, dos dias aí, nós vamos trazer pra vocês as informações dessas investigações, tá? Mas o que vocês acham? Coloca aqui nos comentários. Será de direita? Será de esquerda? O que acontece? Vamos colocar aqui a sua opinião, beleza? Agora, pessoal, vamos pra essa próxima matéria. Eu sei que vocês vão me perguntar muito. Jefferson, código fonte das eleições. Foi entregue às Forças Armadas ou não foi entregue às Forças Armadas? Nós vamos ver aqui a matéria diretamente do TSE, da Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, do site da Justiça Eleitoral. Vejam aí o que diz, e eu até grifei aí com vermelho. Prestem atenção. Código fonte já foi inspecionado pelas Forças Armadas, ao contrário do que diz mensagem em WhatsApp. E olha aí quando foi publicado lá no site da Justiça Eleitoral. Publicado em 1º do 12 de 2022, ou seja, lá em dezembro de 2022, fora publicado essa matéria que vocês estão vendo aí, lá no site da Justiça Eleitoral. E diz o seguinte, representantes técnicos das Forças Armadas, indicados pelo Ministério da Defesa, que na época era do presidente Bolsonaro, iniciaram na quarta-feira, dia 3, a inspeção dos códigos fontes da urna eletrônica. No período da manhã, a equipe assistiu a representações feitas pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, o STI barra STSE, sobre o processo eletrônico com foco no sistema de votação e de totalização. Já no período da tarde, os técnicos das Forças Armadas iniciaram a primeira etapa do processo de inspeção, quando assinaram o termo de confidencialidade e acessaram os códigos fontes dos programas de computador que são embarcados na urna eletrônica. Isso mesmo. Então, esse primeiro slide que vocês estão vendo aí, é diretamente do site da Justiça Eleitoral, onde diz que militares das Forças Armadas inspecionaram esse código fonte, juntamente com os funcionários do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e também o STI. E diz o seguinte, que eles analisaram os códigos fontes dos programas de computador que são embarcados na urna eletrônica. Jefferson, e que mensagem falsa é essa aí que as pessoas dizem que estava rolando lá nos grupos de WhatsApp? É esse desse próximo slide. Vejam aí na tela. Que diz, Militares fecham o cerco e ameaçam impedir a diplomação e a posse de Lula se Moraes não entregar o código fonte. Eu acredito que vocês viram essa mensagem. E diz, O ministro da Defesa, juntamente com o comandante das Forças Armadas, comandante da Marinha, almirante da Esquadra de Santos e comandante do Exército-General de Exército Freire Gomes e o comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro Carlos de Almeida Batista, não aceitam tratarem sobre transição com a equipe de Lula. O Tribunal Superior Eleitoral ainda não acatou a solicitação das Forças Armadas de liberar o acesso do código fonte para a averiguação e acabar com as dúvidas da quantidade das fraudes nas eleições. Isso foi uma mensagem rolada aí nos grupos de WhatsApp. E diz aí a matéria. Uma mensagem que circulou no aplicativo do Auxílio Brasil confundiu eleitoras e eleitores ao afirmar que as Forças Armadas ameaçaram não aceitar o resultado das eleições de 2022, caso o Superior Tribunal Eleitoral não entregasse o código fonte das urnas eletrônicas. Ainda de acordo com o texto, a Corte Eleitoral ainda não teria acatado a solicitação das Forças Armadas para, supostamente, acabar com a dúvida da quantidade de fraudes no pleito presidencial. Agora, pessoal, várias pessoas pensaram assim que esse código fonte não tinha sido analisado pelas Forças Armadas. Mas, como diz o site da Justiça Eleitoral, foi, sim, analisado pelas Forças Armadas. E vejam essa próxima matéria aí. E eu até grifei em vermelho, diretamente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Forças Armadas inspecionam o código fonte da urna. E diz aí a matéria. A abertura dos códigos fontes é uma atividade obrigatória realizada pelo TSE antes de cada eleição. E é uma das ações iniciais do ciclo de transferência eleitoral. Este conjunto de linhas do programa pode ser inspecionado por representantes técnicos dos partidos políticos, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, das Forças Armadas, da Polícia Federal e das universidades, entre outras instituições. E olhem aí. Participaram da inspeção os seguintes técnicos das Forças Armadas, indicados pelo próprio Ministério da Defesa. Coronel Marcelo Nogueira de Souza do Exército, Coronel Ricardo Santana do Exército, Capitão Marcos Rocha da Marinha, Capitão Elênio Mendes Simon da Marinha, Capitão Víquer Capit Rufino da Marinha, Tenente Coronel Rafael Selme das Forças Aéreas, Major Renato Vargas do Exército, Major Márcio Antônio Amit do Exército e Capitão Heitor Albuquerque Vieira da Força Aérea. Também Lucas Pavão do Partido Trabalhista Brasileiro PTB, também participou da inspeção como representante da agremiação. Então, pessoal, esses militares e esse representante do PDB, que é o Partido dos Trabalhadores Brasileiros, fizeram parte dessa inspeção. Porém, vários militares disseram o seguinte, que realmente fizeram essa inspeção do Código Fonte, porém não foi entregue todos os códigos pra eles. E é isso que a população brasileira está meia que revoltada. Como assim, Jefferson, não entregaram todos os códigos fontes pra eles? E eu vou mostrar pra vocês neste próximo slide aí. Vejam aí na tela. Estão vendo? Militares afirmam que TSE dificultou o acesso a informações e dizem que sistema não é isento de fraude. Isso mesmo. E a matéria diz O Ministério da Defesa apresentou ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em uma quarta-feira, dia 9, o relatório do trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação realizado pela equipe de técnicos militares das Forças Armadas. Segundo o documento, o tribunal dificultou a análise dos códigos fontes das urnas eletrônicas. Além disso, os militares apontaram falhas nos mecanismos de fiscalização do sistema no momento da votação. O TSE nega a existência de fraude. E continua, abre aspas. Do trabalho realizado, destaco dois pontos. Primeiro, foi observado que a ocorrência de acesso à rede durante a compilação do código fonte e consequência geração e consequente geração dos programas códigos binários pode considerar, pode configurar relevante risco à segurança do processo. Segundo, dos testes de funcionalidade realizados por meio do teste de integridade do projeto piloto com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento, afirmou o ministro da defesa Paulo Sérgio Nogueira. Ainda de acordo com o relatório, abre aspas, não foi autorizado o acesso ao sistema de controle de versões do servidor que do SEV, que é sistema eletrônico de votação, o que inviabilizou a comparação da versão compilada com a versão fiscalizada, abre aspas, ele diz, não há certeza de que o código fonte presente nas urnas é exatamente o que foi verificado, disseram as forças armadas. Então, meu amigo e minha amiga, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês baseado nesse slide, baseado nessa matéria aí do R7. Eles disseram o seguinte, que as forças armadas realmente fiscalizaram o código fonte lá em 2022. Porém, o código fonte que foi utilizado nas urnas eletrônicas, eles não podem confirmar, as forças armadas não podem confirmar que seriam aqueles mesmos códigos fiscalizados por eles anteriormente. Então, entenda o seguinte, volte aqui para mim agora. As forças armadas disseram o seguinte, olha, nós fiscalizamos sim um código fonte que foi disponibilizado pela justiça eleitoral, pelo TSE. Nós fiscalizamos. Porém, o código fonte, que um código aí, que era o CEV, que nós queríamos analisar, o Tribunal Superior Eleitoral não permitiu essa análise ou dificultou, fazendo com que, presta atenção, fazendo com que as forças armadas não confiassem nessas, nesse código fonte, ou seja, disseram o seguinte, olha, esse código fonte que vocês estão, que utilizaram nas urnas eletrônicas, é passivo de falhas. Apenas isso que eles informaram. Ponto final. Certo, pessoal? Então, no site do TSE, as próprias forças armadas confirmam que eles analisaram o código fonte. Porém, eles disseram que o código fonte, que o sistema utilizado nas urnas eletrônicas das eleições, seria sim passivo de falhas. Mas, a própria força, as forças armadas, não levaram isso pra frente. Ou seja, não quiseram investigar mais a fundo e colocaram uma pedra em cima disso aí. E agora, com esse novo comandante das forças armadas, é que isso não vai rolar mesmo. Agora, eu gostaria de saber da sua opinião. Você acredita que esse código fonte foi analisado por completo com ali as forças armadas? Ou pode ter ali existido algum erro, alguma modificação nisso aí? Coloquem aqui nos comentários para que nós possamos saber o que você pensa. E nós trouxemos pra vocês a matéria oficial da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral e de um jornal, o R7 que também é renomado aí em nosso Brasil. Gostaram da informação? Já peço a todos vocês curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!